Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui quem fala com vocês é o David Lens. Salve, salve família, tem um menino que faz um podcast. Olá você, ligado aqui na Consola de Jogos Brasil, Engil é o que vos fala. Tá no não grosso. Saudades dessa época. Olá, povo, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. E aí, aqui o Zangar. Esse não pode falar, esse não pode falar, esse aqui, senão alguém vai apagar no sono. Sejam bem-vindos ao ataque da casa. Nossa, esse aqui você me deixou triste, Siqueira. Esse aqui deixa triste lembrar do ataque da casa. Deixa triste. Deixa triste hoje não. Olá, enjude jogar? Então relaxa, senta aí e vamos ver TV. E vamos ver TV. Cara, convenhamos que o Emzu foi o cara mais edificado do ataque da casa. É. Que foi ele que foi a maior parte dos menis? Não, porque pelo que ele explicou foi por culpa do felino. Que que você é furry? Que que você é furry? Valeu? Siqueira, o que você está fazendo? Eu não sei, esses planetas estão me dando agonia, eu não estou tirando. Eu tô ligado, eu tô, assim, eu acho que eu já devo ter falado isso aqui em outro dois campos, mas não custa nada de reforçar. O, eu tô ligado não, eu tô acompanhando. O Felipe Ramos e o Rory que deu uma puta ajuda no Emzu. Eles são amigos do Emzu, não são? São, é por isso que eles fizeram puta rap pro cara, o cara conseguiu votar. Notou que ele agora tá fazendo live direto. Tá bom que ele chegou ao ponto de ter que fazer live dormindo? Eu fico feliz que pelo menos o Emzu e o Rick sejam amigos até hoje. Eles são, eles são, eu fico feliz. E o felino aparentemente sumiu na internet. Não, ele continua desenhando, então. E fazendo commission. Eu não deveria falar isso, mas se você for naquele site, que todo mundo sabe sem contrato dele ainda. Cara, ele tá comissionando. Se você abriu o E621, você encontra trabalho pra caralho do cara. Fala nisso, Ardison, me diga, me diga o mês e o dia que sai a DLC de Elden Ring. Dia 27 de junho. Na real, é dia 21. Não, é porque eu confundi com a de SMT Vengeance. Não, a SMT também é dia 21. Caralho, puta que pariu, Zos, galera. Só que coloque a parada agora, vê essa data ao contrário. Ah, vai tomar no cu, Siqueira. É o quê? 621. O que é 621, querido? É... É tudo furro, querido. É tudo furro. É tudo cachorro bombado, pelado. Vamos, vamos pra Exomec. Mezak peitou todo mundo. Vocês já querem peitar o Exomec? Não, peraí. Beleza, eu vou spawnar ele aqui. Alguém sabe um bom lugar pra achar baú, pra eu tentar procurar Mímica? Eu não sei, Ardison. É, ele ficou em subterrâneo. É. Mas chega aí que a gente vai spawnar os capeta. Mas eu acabou por final. 21, é boconar um. Que ele agravou a torre. 3, 2, 1 e... Fudeu. A galera foi bom conhecer vocês. Fudeu. Ele invocou o Beacon. Beacon! Agora a gente tem Riste 2. Eu tenho esperado por esse momento. A natureza. Oh, para de falar. Eu tenho medo de boss que fala no chat. E olha que não é nem ele que eu vou escolher. Como é que eu escolho? Esse brother aqui que é o Drydon? Que foda, o Drydon. Drydon. Se você clicar nele, ele faz barulho de bigorna. Eu escolho qual? Tem que clicar no botãozinho em cima da sua cabeça. Para mim não tem nenhum. Mas... Ah, era eu que tinha que escolher. Acho que isso depende de... Acho que ele pegou um poder aleatório. Mano, olha que bicho nesse teste. Ele foca no Bicho. Ele tá morrendo rápido, vai. Tá morrendo. Tá morrendo. Ele tem fase 2. Eu lembro que só nada os 3, mas... Não, acho que é primeiro um. Depois vem os outros. É melhor. Onde está o Lace? Isso aí é qual? É o Thanatos? É o Ares. Tem o Ares, o Thanatos e tem outro. É o Thanatos. É Thanatos, Artemisia e Apolo. Agora foda. Minhocão, fudeu. Por que não, Zeus? Por que que não me dá polo? Ah, o Danato usou o minhocão. Amigos, vou dar um tudo aqui, cara. Eita porra! Caralho, caralho. Bem que o minhocão tinha que ser o deus da morte. Puta que pariu. Que foi eu vendo a desgraça acontecendo? Caralho, os buff tudo foi pro caralho. O Zeklamex é literalmente o remake dos 3 mecânicos. Pior que é. Siqueira, por causa do slowdown eu to conseguindo ser um DPS bom. Nem eu. Por causa do slowdown eu to conseguindo desviar. O bicho voa girado não, então... Caralho, tem outro lado. Tô colocando o Thanatos primeiro. Por fora que o Thanatos tem vida pra porra. Todos eles tem vida pra porra. É, são os penúltimos chefes também, né? Penúltimo não, na teoria ele é um dos últimos chefes. É porque a sequência não importa, né? Tipo, o que você faz. Os dois são um final boss de certo modo, esse que é o bizarro. É, eu acho que é isso. Mas eu acho melhor deixar esse primeiro, porque ele libera a Dreadon Forge. Ele tem 10 milions de vida. Não é 10, é 13! É 13, por quê? mano mano o bicho fica me arrudeando cara que ódio mas querido você avua pelo menos é essa minhoca não é tão bogada quanto as ordens é de slowdown que ajuda a desviar quem entrou foi e o god alguém tinha sentido ela pros caras da kv porra olha eu não vou transmitir porque vai lá bambi eu to no meio do barco ai ai o bicho ainda ta me arrumando caralho deixa eu ver o não da nem pra ver o mapa iiii perdendo todo o NPC pra dizer esperado caralho cadê meu mouse porra bagulho tá dando slowdown que que ta acontecendo caralho o foda é que a barra de vida fica alternando cara cada um tem uma barra de vida cara como dizia minha amiga Ellen cara não é igual a Ana Rita que soma a barra de vida dos dois ta ligado caralho eu to mais perdido que cego tiroteio cara puto que pariu ai o cara voltou a falar esse cara fala demais cara eu fiquei preso no mel eu fiquei preso no mel eu preciso de uma bim e eu eu não 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 mas o chefe que fala demais fala demais velho E o chefe aqui fala de novo. Cara, tudo que eu entendi dos diálogos do chefe é que o maluco tá stalkeando a gente. Mano, o cara não tem vida, velho. A linha de graça. Vamos morrer. Ai, que delícia o verão. A recarga da Jean é muito mais divertida. Pô, sou que achei a música desse chefe parecendo com a música da Telecena. É Tele, 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 Telecena, eu vou ganhar. Eu lembro da Hatsune me cantando essa música. Não, a gente já tá com um pouquinho. É Tele, 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 Telecena, eu vou... Ai, o Aris caiu, o Aris caiu. Eu morri. Tá na jura, é com vocês dois. Eu sou de volta. Eu sou de volta. Eu sou de volta. Eu tô batendo na cabeça, né? Não tem jeito. Cara, eu cheguei 80 mil? Peraí. Que porra é essa? É. Obrigado, caralho, a minha torre tá ali, dando o dano que dá. Mano, é muito tiro, cara. Eu não juro, aguenta aí. Porro arrombado, tá com a cabecinha. Pelo amor de deus. Pronto, te falo. Mano, o sistema é fazer ele dar, tipo, um girinho. Cara, deus abençoe o upgrade do Rod of Discord. Tá deixando o Exilitero aqui bem mais suportável. Exilitero 2 aí tá como? Uma... O que é? Ela é TLC, não? Vai lá, vai lá, ele tá com 3 bilhões de HP. 40 mil, 40 mil. Meu máximo foi 40 mil. Ok, o Thanatos caiu. Falta a Polo. Ai. Falta só o Hades e Artemis agora. Mano, o foda que o Apollo é... É... É a Poliartens, quer dizer. Caralho, quem fica jogando essas bolas amarelas? Por favor, não me diz que sou eu. Essas bolas amarelas que tá caindo pra caralho do céu? Aham. Sou eu? Boa noite, tia. Mano, eu falei o bicho. Tá na arena. Tá um deles tá aqui embaixo. Nunca deixa eu dar boa noite pra tua mãe, sacanagem. E aí, Mordegai, como é que vai a sua mãe? Incrivelmente casada. Aí anda, caramba. Falei da boa noite. Não come ela, rapaziada. Vamos com calma. Agora deu... Agora parou de dar uma... Voltar um... É que o Minhocão morreu. Falou que tava dentro de voldauro, o Minhocão. Vamos concordar. Acordei, amigo. Drogo, vou falar pra tua mãe. Deus mandou um boa noite, mãe. Deuzinho, e aí? Cara, eu tô começando a perder a minha identidade como Igor, sabia? Pra mim, por quê? Hoje, três vezes que eu conversava com a minha mãe, eu me citei em terceira pessoa como God. Meu Deus. Aí, a... Mas, God, me responda uma coisa. Você é o Ultimate God porque você é o Igor ou você é o Igor porque você é o Ultimate God? Filosófico. Eu não sei quando o Ultimate God começa e o Igor termina. Depende, só você dizer. Começa aqui e termina aqui. O único que eu sei onde começa e termina é a Lhama. Que é a minha personalidade mais filha da puta. Puta que pariu. A Lhama é quando eu tô sem fio total. Caralho? Pô, tá com só 600 mil, dá pra matar. Caralho, eu morri por um ataque chamado de Ohayobin. Vai tomar no cu. Cadê ele? Ohayobin. Tanto que a Lhama já foi banida da maioria dos servidores existentes na primeira versão dela. Até o Discord banir a conta. Que bom dia novo, que legal. Pena que ele vai ser brutalmente trucidado. Eu não sei como eu tô vivo, eu só sei que é o meu sumo que tá fazendo meus trabalhos. Eu tô ganhando. Acabou, porra! Cadê o Diego? Esse porro tem bag? Ele tem bag, obviamente. Mano, eu dropei uma plush da Artemis, que bagulho foda. Não, uma plush da Artemis e do Apollo. E o boss tá fazendo Exposition Dump agora, vai tomar no cu. Oh, gostei. Equipado, balão decorativo. Exoprism. Preciso de um... Que cinco desses, então peraí. Eu consegui o... Oh, olha aqui na arena que foda fazer um bagulho. Rapaziada, eu já volto, vou botar o cu no carregador. Ih! Aqui vai tá o Apollo. E aqui vai tá a Artemis. Se queira, passa, foge. Peraí, eu tô organizando meu inventário. Querido, você vai ficar com os troféus dos dois chefes que a gente matou agora. Meus parabéns. Porque na nossa casa não tem espaço pra isso mais. Ah, eu... Rapaziada, eu descobri de que religião o Ultimate God é. Qual? A atual religião do judaísmo. Uma arma de rogue, que legal, ó. Prontentemente, assim que eu cortei o cabelo e postei no status, o Bob falou que eu pareço um judeu. Alguém tem Auric Bar? Caralho, que foda, olha o que que eu dropei. Caralho, acho que acabaram, hein. Se queira, faça. Que que você droppou? Olha o que que eu tenho. Alguém droppou... Ele tem Summon? Não. Eu dropei um monte de coisa. Metástase... Tem um gancho? Nossa, um gancho atravessa a parede. Mano, sabe o que que eu acho que eu vou fazer? Eu acho que eu vou tirar o... O Stress Pills, que recarrega minha adrenalina... É... 20% mais rápido, porque eu consegui o Dredon's Heart. Que faz com que eu não perca a adrenalina quando tomo dano. Isso é bom, hein. Ok, senhores, agora... Se preparem, porque agora é um momento épico acontecendo. E, mãe, você pegou a porra da bigorna cósmica. Drop ela aí. Eu peguei. Valeu. Agora, onde é que eu tenho que ir pra fazer a Dredon Forge? Você faz ela numa... Na mão. Ok. Na mão. O que é, mãe? Ah, falta Ascendant Spirit e Auric Bar. Ah, pega Ascendant Spirit. Não temos Auric Bar. Oh, Exopletion... Bambi, me daste o que você tinha. Botei 5 no bolo. Pode ser preciso. Oh, Exopletion... O Exopletion e o Exoprince... 25 Ascendant Spirit. Bambi, você ainda tem Auric Bar sobrando, Bambi? Ah, eu acho que não. O que é, Bambi? Eu botei os dois aí no baú. Mano, cadê a nossa bigorna cósmica? Eu quebrei pra fazer o upgrade. Eu preciso de Spirit Essence, vai tomar no cu. Toma aqui, Fiqueira. Vê no baú. Valeu. Eu preciso de 25, eu acho. Vê no baú. Peraí, deixa eu confirmar com essa que eu preciso aqui. É 25. É 25. É 25. Olha que foda. Eu tenho a nave do Robotnik. Pô, 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 pô. Agora, senhores... Nós temos... Vou deixar aqui embaixo, ó. Geral do Centro de Clorofita. Agora nós temos... Um bagulho muito foda. Com essa aqui eu atinjo 61 metros por hora. Metros por hora? Sim. Tá meio lento, hein? Milhas por hora, perdão. Ah... Isso aqui eu atinjo 46 milhas por hora. É... Sinto muito vassoura, mas... A nave do Robotnik é melhor. Mas eu vou guardar você ali. Mano, você... Como é que a gente faz Miracle Matter? É... Eu já fiz. Me dropa uma aí. Eu só fiz uma. Aí eu deixei os itens que precisam no baú. Esse... Esse troço aqui é a bigorna nova, se queira? É a bigorna nova. Tá. Felicidade de Auric Bar. Pergunta. Essa... Exoplatin. 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 É só pra fazer decoração? Não. Não sei. Porque tudo... Porque tudo... Porque tudo que eu tô vendo dele aqui é pra fazer decoração. Eu tenho um Thanatos, que foda. E o Exoprism, esse aqui usa pra fazer os crafting? Ah, também tem o Robotnik. Boa. Eu vou usar o Robotnik. Não, eu acho que eu vou usar a vassoura mesmo, porque o movimento dela é muito mais suave. O movimento dela é mais suave, mas o Robotnik é mais rápido. Um Dryden Heart, foda-se. Coisa agora de Galacta Singularity. Bambi, tira essa supermavô da minha cara, por favor. Como é que faz Galacta Singularity? Precisa dos fragmentos. Quatro. Quais os fragmentos? Quatro. Qual dos fragmentos, isso? Todos. Um de cada. Tá, ele faz essa armadura aqui, que é a GenTech Coisa. Mas, acho que... Não é Coisa, muito Coisa. Mas, é com ela que a gente faz Shadow Spec Bar. E faz a Dryden's Forge. Qual é isso? Miracle Matter. E com a Miracle Matter, eu fiz o Celestus. Boa. Que será devidamente buildado daqui a pouco. Eu tenho um Splitter, eu vou deixar aqui que parece legal. Agora com a Dryden, eu preciso pegar... Ah, você fez a Miracle Matter? Você tem como fazer mais uma, Siqueira? Alisson, eu já guardei os bagulho tudo aqui no baú. Tem Auric Bar sobrando? Tem, tem. Beleza, eu vou pegar as Auric Bar que eu também preciso fazer Miracle Matter. Cadê os Auric Bar? 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 Deixa eu ver uma coisa. Não dá pra usar os dois balões, eu odeio esse jogo. Pera, pera que? Eu só queria combinar o balão do... Do Ares e da Artemisia, ele vai ficar manuco. Mas olha o que eu tenho agora, ó. Tá. Bloblim, Midi Reforjas. Cadê... Ah tá, tá aqui embaixo. Metal Flawless. É Flawless. É Flawless. Pô, que tristeza, cara. Não dá pra colocar os dois balões. Mano, eu queria que desse pra colocar no chão, tá ligado? Os balões. Seria legal se desse. Miracle... Eu preciso de quantos miracometa... Ok. Agora eu preciso de um... Miracometa. Calamares lá, gente. Também? Alguém tem guarda-chuva? Ou sabe o que pega guarda-chuva? Umbrella? Ah, nós acho que dá pra craftar. Dá pra craftar. Você precisa de cinco tecidos e duas barras de cobre. Ok. É... Guarda... Tem? A gente tem tecidos? É cedo, na verdade. Mas não se preocupa, a gente tem. Alisson, tu é baiano, né? Sim. Cara, eu lembrei de tu então, hoje cedo quando vi um meme. Qual foi? Era o meme da Shelly. Ela tava num show... Vestida de emo. E a legenda é... Sou quando você é a única emo roqueira baiana. Aparentemente, Alisson, você é da mesma espécie que a Shelly de... É... 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 A gente tem shadow spec,ард? Não, mas dá pra fazer com... Coisa. Voltei. Eu preciso de cinco... É... É... É tudo! É tudo! É tudo baiano no final, ó! Caralho! É Auric bar... Ashes e Eletor. Mano, por que que aqui no meio da arena tá um puta barulho de indústria? É, deve ser a coisa A bancada nova Ah, não, não dá pra fazer ainda não Precisa matar a Supreme e o Calame Mano, é especificamente aqui, velho Quer ver? Sobe aqui, querido Vai até que não tá um puta barulho de fábrica Aqui E esse aqui é o bizarro Não é o O decodificador Limpei todos os túmulos da arena Bom Enquanto eu só vou em busca de... Deixa eu ver o meu DPS agora Eu bati 60 e tantos mil Ah é, vocês fizeram arma nova? Eu fiz Eu quase Olha aqui Pra quase tudo que eu quero fazer de novo Eu preciso de... Ah, eu vou... Eu vou fazer o seguinte Eu vou preparar o spawn da Calamex, né? Porque a gente não vai matar ela agora Enquanto isso eu vou... Se queira, é engraçado Se eu ficar batendo nos dois bonecos Eu bati mais de 110 mil DPS Se eu bater nos dois bonecos Porque ter mais de um bicho Multiplica seu DPS Eu sei Mas... Eu não sei qual espada eu faço agora Dá uma olhada no guia Eu já parei de olhar o guia de progressão Tô começando a olhar o guia de armas mesmo Pra analisar a base Porque o meu guia tá um pouquinho atrasado Então tô literalmente olhando no guia Olhando Ok, será que isso aqui multiplicando por meus 500 buffs de summoner Dá uma armeirada? Agora eu tô reparando O Terraria tem variação de FPS O Terraria tem o quê? Variação de FPS Mano O Alisson Na conta oficial de King Gilder Acabaram de postar um vídeo do ator do Gira A gente vai fazer um teste aqui Todo fudido lá Falando pra gente assistir o último episódio Caralho Se preocupa não, eu irei ver Não se preocupa, Gira Não se preocupa, Gira Gira, eu estarei presente pra ver O embate final O que é que faz pra summoner na cala A gente precisa de um altar Slaug O que a gente não tem? Que legal Ah, isso daí dá pra... Ah, isso aqui é só minerar A Auric Bar e a Coria of Calamity Ou depois tem que minerar mais... É... A Coria Domi A Auric Bar, hein? Ah, eu tenho uma armadurinha aqui, olha Que ninguém tava usando Vou usar Qual armadurinha? Ah, é Andromeda? É... Alguém também passou a mão na Zauric Bar? Não fui eu E no Stor of Calamity Quem foi o arrombado que pegou tudo e não deixou aqui? Babi Eu não peguei, não E Coria of Calamity tem dois Coria of Calamity eu usei um Eu usei também Eu tava com um filter essa porra Mano, eu achei uma música em que o cara Na frente de uma japonesa na música fala Kawasaki, Nintendo, Keno, Sony e Honda Que fofo E antes de tudo ele fala Eu... I can't say Ele fala essas palavras Em japonês Eu acho isso muito hilário Beleza Altar amaldiçoado, isso tá feito Eu tô pronto, vai lá Mano, é um negócio Eu... As minhas próximas armas Vou ter que derrotar a... A super-vindicada Ai... Se eu arrombar também vou ter que derrotar essa vagia Não vou, vai Puta cabeçuda Puta cabeçuda Eba, o mineireiro eu fiz um puta buraco Eu acho que a parada era... Pô, é que... Eu vou te passar cal Se a gente trocar dificuldade pro Death Mode Ela ganha uma espada nova Qual que é o mine do Death Mode? É mais difícil É mais difícil É mais difícil Ai vai precisar de Ashe Só ficar lá, bicho Não, se queira Tô bem assim Do jeito que tô Tá, a gente vai sumando ela agora? Vocês querem? Peraí Peraí Eu tenho coisa 1 para fazer isto Peraí que eu vou pegar uma coisinha aqui pra acrescentar no meu visual Daqui a pouco Hã? Vocês tem algum problema de se já aparelho começando a parede daqui a pouco? Por que? Não que eu tô procurando aqui mesmo que eu só quero pegar um colarzinho Procura aí então, de boa Oh Lance, pelo menos eu fico aqui Aí... Ah, se bem que eu preciso do sumo dela que é meu próximo sumo Foda Então quando todo mundo tiver aí vocês me avisam A beleza já tá todo mundo aí Todo mundo aqui Na arena? Sim Eu já tô aqui na arena Queira Hoje apareceu um Heels pra mim e eu lembrei de você É um cara que se vestiu com roupa tradicional chinesa Pra se casar com a esposa dele na China Que é chinesa Só que ele era negro? Não, só era isso engraçado É, eu... Os que ele não tá aqui droga Eu ia perguntar se você queria se vestir de japonês pra poder casar no Japão Eu tô assim, mas infelizmente o cara do vídeo é chinês Não, mas você se casaria com uma japonesa no Japão Usando vestes tradicional japonês no caso O que você acha que eu faço duolingo? Usando Usando Oxê Pra chegar na 25 de massa e descolar a mulher do Japão Estou brincando É 3x10, 3x10 Não tem galanquia O bobo é o 15 O bobo é o 15 Cara, cadê o nosso day trader? O day trader? é o cara das pinturas não é o cara da tinta o cara da tinta é o árabe né é o árabe se queira irmão ele morreu e não voltou ele volta o cara se queira casa ele tem para voltar cara imagina a depressão das japoneses que estão num grupo de uma banda que em um trecho todas as mulheres tem que ter o mesmo corte de cabelo o bambi meteu o pé o bambi meteu o pé o bambi meteu o pé mano ele ta transmitindo a tela deixa eu ver ele meteu o pé do mapa se tu tiver em outro mapa eu vou te bater não eu tinha entrado para ver o que que tava o bambi entrou ele tinha saido o bambi o bambi a gravação não parou né bambi parou não ele só fechou o mapa o bambi só vai fazer a marmita gente relaxa espelho o bambi o bambi o bambi pensamento Não, não, eu tratava com essa sensação antes, eu fiz o bagulho porque esforça minha garganta, achei que poderia parar essa sensação, mas não. Como é que você sabe o barulho de boquete, Siquiara? Já fez pra poder escutar? Pode, tu faz essa porra o tempo todo. Mas como é que tu sabe o que é barulho de boquete? Podia ser qualquer tipo de barulho. Eu desconheço bem bastante pra saber que é barulho de boquete. Já me viu fazendo um boquete por acaso? Nem te conta. Cara, tem uma câmera apontada no meu quarto, tá ligado? Ih, o cara acabou de confessar, ó. Confessei nada não, pô. Eu já tô pronto. Você já conseguiu dropar o bagulho aí, Alisson? Não, não, eu voltei logo, eu não dropei não. Tá, posso sumonar a encarnação de Lucifer aqui então? É porque justamente eu sumo, eu só preciso do item. Sabe a decisão que você fez com o Miracle 1? Aí. Na verdade, pra mim o melhor não seria a Calamitas, seria lá o do abismo. A gente vai lá depois da Calamitas. Então vamos lá. Sim, posso sumonar o bicho? Pode. Fala com a galera do Gameplay RJ, quem fala que você saiu do vídeo antes. Agora fodeu, galera. É, Alisson, acho que você pegou o Azeaxe of Calamity aí. Me drope elas aí, me drope elas aí. Ah, não. Inclusive vai ter um L bombar no meio da etapa, deixa eu guardar lá no balão. Alguém pegou o Azeaxe of Calamity? Não, tá comigo. Ah, tá. Caiu comigo de novo. Ah. Animal! Então, rapaziada, fuleu! Olha o HP dessa merda! Olha, ele se meteu, agora. 36 mil é isso mesmo? É 360 milhões. Mano, vocês querem ouvir uma notícia engraçada? Qual? Toro, você poderia fazer uma direta notícia pra gente? Olha o chat da Cal. Lê essa notícia pro pessoal da Cal. Que nojo! Homens frutas de aoto e lanche net, agridem cabo da PM e acabam presos. Meu Deus, você é a maior brasileira impossível. Mano, é o que é isso mesmo. Receba! Receba! Que tonto era, tio. Cara, a pior parte desse chefe é a Arena Limitada. Receba! Eu já falei que esse combo de áudio é maravilhoso. Cadê os bichos? Agora, ela, tipo, muda a fase. Olha! Mano, tem rockzinho muito foda. Ah, droga. Eu vou ferir. Só sei de uma coisa. É tão bom renascer com barra cheia. Né, sequeira? Uhum. Tá dando cabelo. Sai daqui, seu demônio! Demônio! Satana! Agora eu te tato a fase 2. Ela vai evocar outro bicho minhoca. Cara, é do que ela mexe com minhoca. Não gosta de minhoca, não? Dá me chupa, dá me chupa. Caraca. Nossa, é duas ainda? Eeeem! 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 Galera, eu preciso fazer uma recuada estratégica bem aqui. Retirada estratégica. Como é que você vai ter retirada estratégica numa arena com parede? Mano, cadê os bichos, cara? Eu não tô vendo os bichos. Dá só calamitas agora, eu acho. Você vê minha retirada estratégica, eu morri. Agora é a última fase, galerinha. Fodeu, ela invocou a Blood Moon. E a Blood Moon fica de seguida. As Blood Moons. Eu posso bater na Blood Moon? Não. Eu acho. Não, não, não. Eu não vou bater. Eu vou bater o cudinho dela primeiro. Se você vai bater. Hoje vai ser o dia, quando vai ser o dia, quando vai ser o dia. O dia, o dia. Por agora, vamos ser o dia. O dia vai ser o dia. O dia vai ser o dia. Eu vou morrer. É o que a gente tá fazendo aqui, Lupe, Torugo? É o que a gente tá fazendo aqui. Nossa, eu tô meia. Meu Deus, o que tem quatro Blood Moon atrás da Mesh? É proporcionado a cidade de Player. O problema é que... O problema é que as quatro agram num player só, né? O bom é que a Calamitas, pelo menos, não é esponja de dano igual é o Exomex. Ela não tem respeito nenhum, só tem 37k de HP, e é o fim. Tem 37k de HP, e é o fim. Acabou? É. Morreu? Buxa pra caralho. Prepare-se pra matar ela várias vezes. Ela tá aqui ó, tá conversando com você, pô. Aí ó. Buxa. 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 Brimstone Duel. Cara, deixa eu te falar aqui, achei mais fácil que o Exomex. Sim. Alguém me empresta aí... Tem um calamitinhos. Alguém dropou a arma de Rogue dela? Eu peguei a de suma, eu peguei a de suma, eu peguei a de suma. Uh, dropei a salmon dela. Pera que eu peguei. Pera aí. Foda, mas cadê a arma de Rogue, que é o que eu quero? Eu peguei a de suma. Pera aí. Alguém dropou a Hellbound Vigilance? Caralho, o item dela desfaz eu ver por seu direito. Alguém dropou a... qual que é o nome? Alguém dropou a Sacrifice? Não. Não. Siqueira, você tem... Pera aí, deixa eu conferir aqui. Ele dá 7. 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 Não dá 7. 7. Ele dá 7. Ele é um chapéuzinho maneiríssimo. Vem cá, Vale. Vamos fazer uma arma. Valeu. Esqueira ali... não, faltou um... faltou um inteiro. Mas é burro, hein. Toma. Valeu. Ah, isso aqui é um negócio que eu posso atirar e ficar rodando assim, ó. Caralho, teu machão é um arco-íris. Legal, e agora o que que a gente precisa agora pra fazer a minha próxima arma? Reality Ruptura e Wrath Wing. E agora o que que a gente precisa fazer a minha próxima arma é de Bloodstone Core, Alma da Noite, Shadowspec Bar. Como é que faz a Shadowspec Bar? Ninguém entrou com a Vigilance? É. Cara, será que ninguém entrou com a Vigilance? Porra. Sim, eu vou fazer aqui minha Scarlet Devil. Shadow Spec Bar. Como é que eu faço a Shadowspec Bar? Shadow Spec Auric Exoprism e coisa. O que é que você tem a Shadowspec Bar? Tem, mas eu vou precisar pra um craft. Vai fazer o que é a armadura? É. Vai fazer a armadura? Aham. Vai fazer a armadura? Aham. Eu tenho uma coisa. O que? Tá vendo isso aqui nas minhas costas? O que? É... Tá... Sem reforges de dano nenhum. Chuta o dano disso aqui. Doze mil? Cinquenta e dois mil e duzentos e quinze. Foda. Eu bati cento e vinte e vinte e seis mil de DPS. Eu bati cento e vinte e seis mil de DPS. Tá... Como é que eu... Ô... Que que era? Onde é que tá o Shadow Spec Bar? Tem que fazer. Eu dropei as... Ashes. Tá bom. É... É... Auric Bar e... Você queria... Não. Isso aqui é outra Summon. Vigilância. Maio, na moral, vou matar ela de novo aí pra pegar as armas que faltam. Sim. E também pegar pra fazer mais Shadow Spec porque eu faço a minha última armadura com Shadow Spec Bar. Ah... O Alice. Sim? Dá cinco Esses pra fazer a armadura. Fazer a armadura não. Fazer... Uma arma. Ok. Fuck. Aí... Eu botei... Flawless agora na minha lança nova. Chuta pra... Chuta pra... Chuta pra quanto subiu o dano dela. Galera, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Eu faço a arma da... Da... Da Hat Girl? Ou eu faço o acessório mais roubado pra... Eu faço a arma, né? Mas o acessório... A gente tem que... Bora farmar os equipamentos mais pica pra feitar o coisa. Beleza. Então é o seguinte, eu vou voltar lá, preciso de colar de coisa e eu vou buscar mímica. Eu descobri que perto da altura do... Barulho de Cobra... Do... 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 E acabaram nossos Auric Bar, né? Vai ter que minerar Ah não, a gente ainda tem Auric Bar aqui Acho que é 2 packs só, vamos precisar de muito Auric Bar É É bom que eu já estou pertinho do inferno Eu acho que vou até entrar lendo Espalma Mímica no inferno Se eu bem me lembro, espalma Então eu vou lá, pertinho do colo do capeta Quirino, você pode... Você vai minerar Auric Bar comigo? Quem que pegou os Exoprism? Eu peguei, mas acabaram as Esches Ah não, ainda tem um pouquinho Eu só vou terminar de usar a armadura, tá? Eu acho que é uma dasqueira Contrapeso oposto Pô, agora que a gente matou Hummm Alguém dropou alguma coisa com uma enxuma De... É rapaz, acho que a gente vai ter que matar Calamitas De novo mesmo então Peraí, deixa eu ver aqui Peraí, deixa eu ver aqui Ah, agora eu vou colocar os coisas aqui de novo Porque agora eu já fiz a armadura Tá aqui as Esches Os Exoprism Auric Bar, só sobrou 2 E Shadow Spec Bar Sobrou quanto a Shadow Spec Bar? Sobrou quanto a Shadow Spec Bar? Acho que um... não lembra Acho que um... não lembra Tá, eu vou craftar os... O segundo Summon dela Aqui é a Urna Cerimonial Aqui é a Urna Cerimonial Beleza, bora matar ela de novo? Peraí... Peraí... Alguém sabe o que é esse... Zoom, Ed? Não Peraí, eu só vou guardar aqui algumas coisas no... Casas, se queira Tem algumas coisas que eu gosto de guardar no meu cofrinho antas no ele Pra matar ela de novo Eu vou matar ela de novo Que a gente precisa de mais actions of calamity E talvez a gente vai ter que matar os exonex de novo Também pra pegar mais exoprism Shikera, sei que eu te mostrei um bagulhinho da anf amph? O que? Eu vou mandar uma foto aqui no chat, então, você deverá sair. Eu vou mandar uma foto aqui no chat, então, eu vou mandar uma foto aqui no chat, então, que foda. Peraí, você fez com a armadura Demon Shade? A Demon Shade é uma armadura universal, não é? Sim. Tecnicamente, ela é mais focada em dano, mas se você quiser sobreviver... Kirino, você quer alguns dos meus summons velhos pra você? Posso te dar o Mirrors of Calandra e o King of Consolation. Sim, eu posso summonar aqui o bicho? Peraí, peraí. Calma, tem que se preparar, cara. Kirino, qual que é o seu nick mesmo? É o Star Barboleta? Star Barboleta. Kirino, ó, seguinte. Vou te passar esses dois zikas aqui, ó. Pegou? Ele tapou. Eu passei voando. Pegou esses dois? Eu peguei isso só o Mirrors of Calandra. Você pegou o King of Consolation com o... Aqui, peraí. Peguei de volta. Ah, não, peraí. E... é... alt. Porque eu tava com o item favoritado, peraí. Pega isso aí, ó. E despauna a terra-prima porque esses dois conseguem chutar essa terra-prima. Puta merda. Não sei, eu vou summonar essa porra, tá? Tá, peraí. Aí o que eu faço? Eu... Você primeiro spawna os dragões, aí depois você spawna o King of Constellations. Tá, eu spawno... Ele é o Calandra. Aí você vai spawnar cinco vezes o Calandra porque é cada arma. Saquei. Quando for pra summonar, vocês falam aí. Beleza. E agora vai o King of Constellations. Os dois ao mesmo tempo. Tá. Quando vocês quiser. Eu não tenho mais espaço, então... É porque você tinha que spawnar primeiro os dragões. Então... Spawna aí, o Miha. Porque você não tem acessório de summoner, né? Não. Então, peraí. Vem aqui em cima e pega esse livrinho aqui pra aumentar o slot. Ainda assim eu não tenho espaço. Eu vou ficar com Terra Prisma nos espaços que sobraram. Beleza. Mas é porque é roubado. Se você ver o escalonamento de dano é maior que o da Terra Prisma. Ou então eu posso pegar o Summon novo que a gente droppou da menina. Qual? Ah, é. Só que ele pega cinco slots. Não. Não, esse aqui é que a versão pega só um. Um ou dois. Enfim, como é que usa a Shimmer Transmutation? Não quero que eu não tô conseguindo captação. Só droppar o WIT no Shimmer, ué. Não, ele não tá mutando. Ele tá dizendo que tem uma coisa chamada... Enxum, ele é um Special Cutter em 2001. Ele pode defender o Winstone do Loco. Qual que é o nome do Summon da... Da Calamitas? Ela tem dois. Ferditon ou Vigilance. O melhor Vigilance. Deixa eu ver se eu ainda não tô coisindo o inventário. Aqui. Cara, droppou um blocado. Droppei um Mythico aí, ó. Pega um Mythico. Peguei aqui. Sobrou 6, mas não dá pra fazer nenhum texto. Deixa eu ver. Cadê o cuiso? Quando vocês quiserem. Ah, eu tô só esperando os caras. Ah, eu consegui spawnar um desses, velho. Ah, mas eu tô com uma exumada. Quando... Exumar. Como é que faz pra exumar as coisas? Não sei. Deixa eu lá. Eu tô com o item no inventário. Eu tô clicando pra fazer craft e tudo mais. Eu tô no Shimmer e... Você droppa um pouco no Shimmer, velho. Não tem mistergo. É, não muta, não. Aqui. Crafty Station. Shimmer. Dropar. Shimmer é essa piscina ou na rosa, certo? Você pode ver minha tela, se queira? Já tô indo, já tô indo. Aqui, ó. Quando vocês quiserem. Ah, eu tenho que esperar um tempinho. Deixa eu ver aqui a tela. Tá nada. Problema. O que tem? Ó, dropeu o item. Era pra tecnicamente ele virar o... Singles of Lamint. É que não, Ike. Tem uma coisa pra o staff of McWorm. Years of Lamint. Coisado. Tem uma coisa pra tecnicamente ele virar o que tem que matar algum boss em SPC? Teoria, não. Porra, mas eu acho bonito o efeito de cair no Shimmer, hein? É uma boa. Será que faz o seguinte, Allison? Desce lá e pega o item. Você pegou? Peguei. Tá, sobe lá de novo. Puta, eu vou ter que fazer uma puta volta, mais gente. Beleza. Uma volta. O cara já usa um pouquinho, velho. Nossa, como o tempo passou. Uhum. Cheguei aqui no Shimmer, ó. Que que é uma ação? Ah, é tipo encantamento? Que porra é essa? É, era isso que eu tava estranhando. Como é que eu faço encantamento, velho? Ah, é uma mecânica de que você libera depois a calamita. Sim, matamos a calamita. Beleza. Beleza. Bota um reaper, não é isso. Ah, acho que eu entendi. Querendo, vamos precisar de mais uma casa. Que? Mais uma casa. É, tá ligado a calamitas? Ah. Digamos que agora ela vira um NPC. Que? Que? Puta. Ela vira um NPC. Ah, aqui no... Na Shimmer? Não. Você cria casinha, ela vira um NPC. Caralho. Tá. Deixa eu ir até os apartamentos, querendo? Imobiliária, querendo? Não se for aqui. Quer saber, Siqueira, eu acho que eu tenho uma casa prontinha pra ela. Então eu acho que vai ter tanto a versão dela NPC quanto a versão dela boss? Foi isso. Ok. Enquanto ela não aparece, a gente mata ela de novo. Não, mas peraí, Siqueira. Eu só vou preparar a casa dela. Caralho, agora expulsou tudo o baú. Ah, não. Eu vou preparar umas duas poções do biólogo pra quando eu for minerar. Ah, a casa é muito pequena. Peraí. Ah. Irina Imobiliárias, aqui seu sonho se torna realidade. Que o seu sonho ainda continua sendo o seu sonho. Infeliz. Pronto, Siqueira, temos a casa pra Calamitas. Chega aqui geral então pra eu invocar ela. Tá. Oh, já apareceu. Como o NPC. Onde? Na base. Caralho, verdade. Aí você vai aqui em cima e dá o bagulho pra ela. Metáfrica, caralho. E é caro pra caralho. E tem item específico que quando você encanta... Como que é o NPC dela? Ela tá aqui no lugar. Caralho, cara. Siqueira, 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 olha a minha tela, Siqueira. Peraí. Siqueira. Olha a minha tela, olha o dano. Caralho. Olha o bicho mais forte, esse é que é o mais forte. Melhor modificador é Flawless. Qual que é o melhor encantamento nessa parte? Dá uma olhada na wiki. Olha o que eu tô vendo. Porque ela fala o melhor modificador, mas ela não fala o melhor encantamento. Você ouve, Mítico. Ué? Caiu pra mim 200? Eu tive ainda melhor que Mítico. Não. não é o dano caiu para para mim duzentos eu acho que o melhor é o resente foi parei o Bambi o melhor é místico é mítico mítico ah tá eu peguei o outro item pelo metástase não não o da mulher lá sim there is of lament se queira coloca o boneco aqui eu quero testar uma coisa bota ela aí é só chamar não o boneco o mudão não se queira eu vou para a base olha só a merda na cobre peguei ó se queira agora eu naturalmente estou dando mais de 120 de dps eu invoco o meu carro mas esse não é o mais forte é se queira minha média de dps aumentou para boa porque sinceramente não tinha esses encantamentos tão úteis assim ah pelo que eu vi a maioria deles parecem mais situacional eu perdi dps que encantamento que eu botei na verdade eu perdi 70 mil de dps então se queira você quer saber por que o bicho é tão forte ele pode escolher me bater ou bater no chefe que foda bora bater essa porra de novo se queira esse cinder é um substituto do chicote tá chega aqui cês dois chega aqui cês dois peraí eu já estou indo com o meu bolinho que eu botei um bolinho bolinho bolho de morango bolho de morango e se queira o da e-trader ele já voltou pronto já que trouxe a véia aqui por a casa que eu construí não construir essa casa à toa vamos matar a véia de novo vamos matar a véia de novo vem cá tá na júlia e os outros encantamentos se testou se queira que que dá nos outros encantamentos vai lá o cara dá uma risadinha do outro malandro ai o que que falta para a gente fazer o boss rush ai a gente só falta a gente não precisa do summon do boss rush e fica no fundo do abismo aqui legal mas tanto né e A segunda vez foi tão pior que a primeira E assim de novo Ainda bem que a roda cerimonial É reutilizável Ainda bem que a roda cerimonial Ainda bem que a roda cerimonial Ainda bem que a roda cerimonial Tira Tira Eu não vou aguentar mais Tá bom Eu não vou aguentar mais Tira Caralho O Toguri imitou exatamente os olhos O Everson olhos O Everson olhos Tira O Everson olhos Tira 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 O momento eu achei que a música tava cantando em português. Ela não fala português. Fala o final, fala o final, fala o final. Hoje é um novo dia. Que porcaria. Nada. Obrigado. O BJ é uma boa, hein? 5% da arena aqui, otária. Obrigado, Rod of Discord. Ah, não. Galera, eu que me caguei. Eu tô vivo, 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 eu tô vivo. Não sei como, mas eu tô vivo. Eu morri. Tirinho, sobrevive. Bambi, sobrevive. 8 segundos, 8 segundos. 4. Ufa. Saiu outro NPCzinha aqui, ó. Bagulho NPC. Violence. Heresy. Eu dropei a roupinha dela, que foda. E alguém droppou o Summon? Eu dropei o Violence. Obrigado. Era esse Summon que você queria? Não. Não, é Violence, peraí. Não, é Vigilance. Aqui, Vigilance. Alguém droppou o Summon que faz? Doutora tá chorado, e doutora é ligado, porque vão dizer, amar não é pecado, nem seu silver é errado, que cê deve o mundo, só quero você. Deve compensar pela DPS, sei lá. Siqueira, pode colocar o Dummy? É que eu vou ter que ir atrás de mim, mas Auric coisas. Também. Siqueira, pode colocar o Dummy aqui rapidão? Quero testar. Dummy que vocês podem fazer uns Dummy também, né? Meu Deus, como é que faz o Dummy? É, madeira e feno, aí você transforma ele no Super Dummy na mão mesmo. Espera aí. É... Feno. Manequim. Como é que tá o nome do Dummy aqui? É boneco de treino. Mano, pra falar a verdade, o encantamento da onda não tá sendo muito útil, não. É rapaziada, pós-vídeo dos Gamerimi, pós-gravação, quem anima a ver o Gato de Botas 2? É, eu já vi. Mano, eu já vi, mas eu virei de novo. Exatamente, esse é o papo, Alice, tá vendo? Tem que ver de novo. Tem algum stream? Tá no... Tá exclusivo do Telecine, porém, tem como pegar o 7 de Egrat pelo Prime. Claro. E como eu ainda não gastei o 7 de Egrat pelo Telecine no Prime, dá pra me pegar lá. Eu preciso tirar uma do MT da minha cabeça, cara. Eu cheguei a ver Premonição 2 hoje de novo. Enfim, em alguns aspectos, ele somou pra caralho. Dar o mal lançou e já é uma merda. É, o combo que eu tô usando chega a 40 mil. Mano, cadê o véio? Siqueira, 50, 50, Siqueira, convido se acredita que eu chego no 50, Siqueira. É o quê? Eu vou chegar no 50, Siqueira, no dummy. Boa. Dummy, você tá fudido, dummy. Por que que era a véia que a gente spawnou? Não, ela apareceu na arena depois que a gente matou ela de novo. Onde é que tá minerando? Ela tá aí na arena? Eu não... Porra, eu tô minerando. Siqueira, você tem o teu mod aqui, talvez? Cara, por algum motivo, desde que eu vou matar o PC, ele não tá funcionando. Obrigado, amigo. Vai ser online. Aproveito pra minerar contigo, porque eu preciso... Pegar... É... Eu vou usar aqui umas Erg Potions pra poder... Aumentar o spawn de inimigo. Não existe tranquilidade com a do barulho de cobra. Pera aí. Siqueira, se você dropar algum... É... Colar de cruz guarda. Pode deixar. Opa, achei mais... Zauri? Cara, recomendo você usar a função do Speólogo, se queira. Pai, e a gente vai ter que matar os Exomex de novo, tá só falando. Ah, pra quê? Pra dropar mais Exoprisme. Caralho, como é bom ser imunilava, cara. Ah, eu só acho que morreu um coisa aqui, ó. Tem umas poções aqui. É... Dropou o colar de cruz. Ah... Dropou o cajado do prendedor. Ah, deve ser Minion da Corruption. Deve ser Mimic da Corruption. Cara, eu sou muito mamaco. Eu tenho House of Discord e eu não uso. Mano, desde o Moon Lord eu tô com a evolução do House of Discord. Pra poder teleportar sem precisar selecionar o item. E aí, tem um botão, tem um atalho que você usa? Você configura uma tecla, você aperta a tecla. Caralho, velho. Tô ouvindo alguém minerar. É tu, Siqueira. Tá minerando na esquerda, na direita eu vou pra esquerda. Quando tá no single player o jogo, ele... Dá uma modificada na quantidade de vida, né? Soltar essas vidas é o objetivo de que a gente tá em D4 player, certo? É o quê? O jogo dá uma modificada na vida dos inimigos quando tá em single, certo? Sim. Na real, não sei se é com inimigo ou só pra chefe, mas muda. Eu falo inimigo no geral, incluindo chefe, escambau. Não, chefe muda, inimigo eu acho que não. Inimigo eu acho que só é afetado por dificuldade. Já peguei 603 na hora que barra. Boa. Siqueira, tô falando. A melhor coisa que você pode usar é o postul do espiólogo. Você consegue ver umas hora que barra que você nunca ia imaginar. Mas o jeito vai ser re-invocar os exomex. Então, bora lá pintar essas porra de novo. Peraí, ainda não. Cara, achei um lote. Oh, na moral, velho. Eu vou bater em alguém. Por quê? Eu perguntei pros malucos. Porra, eu droppou aí o coisa da Calamitas. Os caras botaram no baú e não me falaram, velho. Vai tomar no cão. Qual que é a da Calamitas? A arma de rogue dela que eu queria. Será que é o foda, Siqueira? Se não me engano, tu perguntou isso da segunda vez que a gente matou ela. Mas acho que da primeira eu tinha dropado lá. Eu perguntei nas duas qual foi. Porra, perdão. Tem um point e flawless. Tão forte assim. O Zó é imune à lava, certo? Quem? Os Ores, né? Ah, não. É aqui. Porque tinha umas barras aqui que estavam debaixo da lava. Sim, os minérios a maioria é. Uma outra. Cara, eu vou pegar... Aurek barra pra caralho. Aurek barra pra caralho. Pra não fazer falta. Vou pegar... Eu acho que de barra a gente já tá de boa. Ah, eu quero... Cara, eu quero te... Se a gente não fez o baú, super fica desnecessariamente. Não. Se a gente não fez o baú, super fica desnecessário. Cara, eu quero fazer um teste. Cara, eu quero fazer um teste. Ah, caralho. O mod tá funcionando, mas eu tenho que segurar, não é mais apertar. É, segurar. Pra mim sempre foi segurar. Pra que estranho, pra mim tava situado só pra apertar. Eu acho que isso foi na configuração do mod. Eu acho. Olha, Excavator. Aqui vai. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, Bind Toggles Excavations. É isso? Ah, caralho. Agora sim, porra. Aqui, olha. Eu não lembrava que isso aqui eu tinha que... Eu não lembrava que tinha que ligar isso aqui. Vai tomar no culo. Agora eu posso minerar essas porra direito. Esse ovo é o mais forte que eu já enfrentei e esse é o melhor ovo que eu já enfrentei. É uma pena esse ovo não fazer parte do clã, porque pra todos os alvos da noite seria um amanhã. Eu amo, eu amo o rap do Itachi fritando ovo. Se queira, já consegui o nome 135. Acho que já tá bom, né? Eu vou transformar já tudo em barra, beleza? Beleza. Se você estiver com o outro lugar, eu não sei se eu não sei se eu estiver com o saco pra matar os Exomec de novo. Eu tô esperando lá na arena. Sim Onde é que vai, Noro, tio? Você junta... Ah, me dá aí que eu tô com um Asiaronso pra craftar, me drop aí Não, é... Eu vou te dropar todos, eu não tô achando aqui Ou daqui é o local pra fazer... É ali embaixo, André, não foge, ué Eu não tô com essa opção É porque se você não tá com Asiaronso, me dá aí que eu tô Drop aí os minérios que eu tô Pronto, agora a gente tem 98 coisas Deu quantos minérios são todos Alguém dropou um Cos Neckle nesse meio tempo? Voltei Tá, mas enfim Gente A gente vai matar eles Aí depois a gente vai Aí depois a gente vai pro boss rush É, eu tô esperando vocês aqui no coisa pra fazer o contato de novo Deixa o Samo nervosar Deixa o cara gozar Cadê o Bob? Sei lá Caralho, por que que não fizeram a porra de um craft que era fazer um crucifixo e... Uma algema pra poder fazer o colar de cruz? Não sei Cadê os maluco, porra Autossolta na Jura Tá, Janura, venha Eu só queria uma Mímica Venha, tá, Janura Ah é, agora não tem mais volta Ok Faz a sua escolha Quem tiver com coisa pra escolher escolhe Vamos começar pelo Ares de novo? Na verdade Ah, já foi, esquece Eu ia falar pra começar com o diferente, porque eu acho que isso afeta a draft do chefe. Caramba, a área foi a 44 espécie. Agora eu entendi as agonias do que eu queria. Eu não estou vendo nada. Nem eu. Chefe, você pensa que tem um minhocão, mas eu também tenho um minhocão. Morre. 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 Eu acho que é bom começar por um mech diferente dessa vez. Eu acho que é bom começar por um mech diferente dessa vez. Cara, e sobrou... Shadow Spec Bar? Saber, foda-se. Quem é que está com a escolha? Não sou eu. Ou o Pablo Summon. Quem estiver com a escolha aí, escolhe. De preferência que não seja o Ardys pra ver coisas diferentes. Eu digo o rei. Quem é que está com o bagulho de escolher aí, porra? Não sou eu. Ah, caiu pra cima de um novo só porque ele morreu. Vamos começar pelo Thanatos. O ritmo das chuvas agora e aqui. Abra bem os olhos. O coração quando se der melhor. Sem brigar, sem guerra. Um recado simples. O bem do coração. Tudo em você, você. O Thanatos dá pra tentar de boa, porra. Como isso? Ou o que é? O que é isso? Ou o que é isso? Mano, o FK está tão fudido que até a luz Ah, o Iris já caiu já, o Iris já caiu Vai para a direita aqui, coração, vai para a direita Mano, tira três asustais, o gás é do cu Caralho, isso caiu Agora só falta os dois fodidos Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Oh, cara, vai para a direita Acabou, porra Vamos lá Demon Shade Demon Shade Demon Shade Breastplate Agora tem 800 de HP 157 de defesa Olha o guarda chuvinha Mesmo dando aparentemente baixo Ele tem uma variedade para caralho Ah, que legal Eu não peguei o bag dele Cadê a bag dele E agora eu tenho a Picareta Suprema Ela tem 1000% Ela tem 1000% de força E ainda veio com modificador de velocidade Gemini, Gemini Marks Implant Que que esse Gemini mata? Caralho, eu sou o Super Olhão Dedrus Hart Ablo, por que não estamos vivos? Tá, beleza Agora quem se arrisca aí comigo no abismo? Eu, infelizmente Porque o meu sumo não está lá Tropou o item de rogue Que que tropou? É... Heft the Atom Splitter Pô, me dropa aí Me dropa aí Qual que é o nome? Heft com H É... Espera lá no baú Heft E você acha que deve achar h Por que que eu faço este Eu... Este liso Qual que é o nome do item, Elson? Que eu não to achando essa porra. Pera aí, eu vou no baú. Qual que é a vantagem do Daedron's Heart, querido? Hum? Ele tipo, em vez de Deatron. Deatron, não é Deatron Splitter. É Ranger do... Ah, se o Tanatos morrer por último, ele dropa uma armada de rogue, entendi. Pera aí que eu vou pegar meu equipamento de mergulho. Eu tô pegando meu equipamento de mergulho, calma, calma. Bem rápido, bem rápido, logo. Bem logo pra poder resetar, Siqueira. O cara não espera eu pegar meus coisas. Como é que tá o filtro aqui de rogue? Como é que tá o nome aqui? Opa! Uma arma de melee. Uma sword. Eu acho que esse é Atron Splitter, Siqueira. Eu vou dar uma olhadinha aí. Pera aí, deixa eu pegar minha Celestial Shell. Porque com ela eu consigo... Tancar mais um tempinho. É um item da Covert. Então... Siqueira, quais são os itens pra mergulho mesmo? E agora? Peguei, peguei, foda-se tudo peguei. Peguei, peguei. Peguei, ele tá no baú. Não precisa matar bicho nenhum não. Tem um prazer ai. Posso me deixar ninguém já. Pera, tem uns bichinhos aqui ó. Pode ser que vabora, pere-se que vabora. Aos bichinhos aqui ó. Aos bichinhos aqui! Aos bichinhos, bora, aos bichinhos aqui. Aos bichinhos aqui, bora! Ah! Caralho! Tem um item aqui que invoca o pontista. Mano, eu quero fazer um teste. Cadê a Nenrique, mano? Tem alguém que saiu. Beleza. Vou ajudar o Kirin a assolar o Leviathan aqui. De nada. Uts. Cara, é Rogue Game isso daí, né? Ah, vamos pro boss. Beleza, deixa eu só organizar meu inventário. Dropei um gancho. Depois de dar uma lapada só na força do Leviathan. E uma plus da Narita, legal. Ainda tem algum baú pras profundezas? Hum, não. Daí, deixa eu só fazer uma coisa. Tá, guarda você, guarda você, guarda você, guarda você. Gente, eu estou na arena. Não tenho nada... Salto, eu estou guardando as paradinhas aqui. Seja o que Deus quiser. É um lance. Não tenho nada a perder. Não tenho nada a perder. É aquela coisa. Eu vou parodiar o... O postal do Leviathan e dizer I regret nothing. 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 Cadê o Tanajira? Cadê tu, Tanajira? Eu... A gente tem que summonar o Capriot. F***. Peraí, eu preciso dos itens de mergulho. Qual que é o nome dos itens? Não vai ser. A gente já saiu logo coisa, pô. Peraí. A gente já saiu. Vai dar pra somar o Boss do Abismo aqui? Ah, você tá falando da Lula do Abismo? Eu tô falando do Abismo. Qual que é o Boss da Lua? Pior que quando a gente tava lá no Abismo, não não spawnou nenhuma Lula não. Não, é o Boss do Abismo. Qual que é o... Qual que é o nome? É o... Calamari? Que... Colossus Squid. Eu não vi ele não. Nem eu. Não. Ele spawna na terceira camada do Abismo. Não vi. Caramba, eu enviei do list a porra toda, mas essa Lula aí não. É... Na terceira e na quarta camada do Bioma do Abismo. Once the player gets close or hit, the player remains occurring. Ok. Porque eu preciso do drop dele pra eu fazer uma summa melhor. A calamari. Bora lá então. Que? Bora lá matar essa porra então. Por causa que ele aparece na... Qual que é o nome dos equipamentos? Cara, item pra descer até lá eu tenho, então... Não, mas a pergunta é se eu tenho, ó. Eu tenho aqui no baú. Eu tenho o Aqua de Cambly se você quiser ainda, Ibsen sobrando. Hum... Presta aí rapidão. Dá pra sobreviver até a terceira camada, é? Eu não sei. É bom você combinar ele com alguma outra coisa. Qual que é uma outra coisa que é boa pra combinar? É... Cara, eu tô fazendo... Eu tô combinando a Celestial Shell com o Abyssal Devinsuit. Eu quero fazer um teste rapidão. Eu quero ir pro... Eu quero ir pro... Eu quero fazer um teste rapidíssimo. Eu quero ir pro deserto de Hallow rapidão. Silent Aquatic... Tem algum... Optreat aqui com a construção do Abyssal? Não é verdadeira não... Eita aqui... O, eu quero que vocês façam uma coisa. Vocês estão me vendo no mapa? Cês estão me vendo no mapa? Cês tão me vendo no mapa? Olha isso aqui. A ficareta é... É a evolução da ficareta de Blossom. Fica mais rápido daufa. É porque o meu teste de mineração não tá completo. Caralho, o blazing core garante a resistência ao abismo. Olha o desenho esquerdo. Olha, infelizmente o meu teste de mineração não tá completo. Eu só comi uma comida e botei o bagulho de pd. Bora lá no abismo, Maris. Bora. Eu sei que Celestial Dragon vai ser ilute, mas eu tenho a maior preguiça de trocar ele. Caralho, sabia que a blazing core te dá resistência ao abismo? Uma resistência moderada? Mais luz? Ah não, Provider Mode é uma... Deixa eu ver aqui. Ah, não é Luiz, pera aí. Enfim, eu tô do Excel e você teleporta pra mim. Vá. 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 Abre o salmo no leite... Vá. Vá. Peraí. Que pariu. Foda, rapaziada. Gente, agora eu sou incandescente. Uh, delícia. Eu já era muito tempo. Dá um mau negócio. Eu comprei uma tintura com o Dightrader que deixa a minha roupa incandescente. Não é incandescente, é flu... Ful... 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 Obrigado. Palavra difícil mesmo. Mano, até o meu mouse tá fulso-fluorescente. O meu mouse tá pegando fogo. Não, Siqueira, o meu mouse tá com fogo fulso-fluorescente. Mano, essas drogas que vocês estão usando eu vou querer também, tá? Ô, Siqueira, vem aqui onde eu tô... Agora dá não que tamo nobis, irmão. Tamo precisando do... Quer mesmo? As drogas que vocês estão usando. Não tem que é, porra. O item do boss a gente já tem. Não precisa matar o fish nenhum não. Ele tá num baú, é só pegar. Ah, é escória, né? Caralho, por sorte, a escória não falta. Já tamo na terceira camada do abismo? Essa aqui é a quarta, eu acho. A quarta, é. Mas ele spawna na quarta, também. Pera, Siqueira, eu vou teleportar pra... Tem pra eu não teleportar pra base? Pra base? Teleporta e teleporta pra Siqueira. Cara, o que me deixa a putz dessa Lula é que ela não tem um checklist. Ela é mini boss. Eu dropei um valediction. Mas outros mini bosses tem, porra. É. Eu morri. Eu... Aí você já foi pra quarta camada, não foi, Siqueira? É, essa daqui é a quarta camada. Quarta camada não tanto. Bora fazer o seguinte, Blane. Que? Tu fica aqui comigo, quando eu estiver sufocando, eu teleporto pra você e tu faz a mesma coisa. É aqui, Siqueira. Eu vou de base muito rápido. Eu também. Cara, não farmaram os bagulho do abismo. Não tem nurse aqui? Cadê a nurse, hein? Bota a nurse no abismo, bota? Caralho, eu drope o ectoplasma aqui embaixo. A gente tem que vamos de mergulho lá. O abissal tem. É o que eu tô usando. É o que é isso? Mergulho de água viva. Famento de mergulho. Nada dele capaz de mergulho. Só aqui a Lula. Tem como você levar a... Morreu! Morreu? Dropeu... Não dropeu, é um terço de chance. Você batou pelo menos junto do Bambi pra droppar o dobro? Não. Eu não tava lá. Foda. Bambi, chega aqui que eu tô sufocando, aí eu respiro e desço de novo. Cara, você vai ter que teleportar bem rápido, então. Ah, peraí, deixa eu... Tem outra música, outra música. Beleza. E cadê o loot dela? Ela só droppou no Enquim Preto. Tá, se... Teleporta pra cá que eu vou meter o pé, Bambi. Teleporta pra cá. Peraí. Aquela coisa, eu tô tomando dano do caralho. Eu morri. Caralho, já? Já, é rápido. Mano, os caras não farm equipamento de respiração, velho. As coisas que eu preciso montar no abismo. É. Enquanto isso, já que você vai farmar nem pra mim, Sequeiro, eu vou... Eitar a buscar Mímica de novo. Eu droppei uma arma mágica que dá 1500 de dano, Bambi. Foda. Isso que tá na mão do Segueira, se você estiver na mão do Bambi, que é o Mago, né? O Mago... Enfim, eu vou ficar fazendo... Eu vou ficar farmando essa porra por falta do que fazer mesmo. Pessoal, eu só preciso pegar... É o Calamar e alguma coisa aí. Não, eu já tô falando pro boss hoje. Só volto a vocês. Eu não, eu ainda me falto... Eu não, eu não tô nem com a Demon Shade. Fala, Sequeiro... Material pra fazer Demon Shade a gente tem, pô. Faz aí. Beleza, peraí. Mano, quer saber? Deixa eu ver o que eu preciso fazer minha arma. Só tem 5 Shadow Spec Bar, peraí. Dá pra fazer mais. Como é que eu faço Shadow Spec Bar? Você junta com Exoprisme e Exoprisme e Exophanie Relation na Auric Bar. Pode já juntar tudo ou vocês vão precisar desses itens separados? Eu, particularmente, não vou. É só esses dois meus que tem mais alguma coisa. Ah, é que lindo. Você pode tentar fazer Exo Blade, eu acho. Pode ser. Também precisa de Auric Bar. Não me engano, ela é tipo a Espada Suprema de Melee. Uma das, pelo menos. Deixa eu ver o que eu preciso. Eu preciso da Terra Tome Mori, Entropic Claymore, Anarchy Blade. O Terra Tome, ele é Upgrade do Terra Blade, que eu tô ligado. Mano, mas é um negócio, cara. Isso que ele... E fora que as minhas armas são melhor que a Exo Blade. Mas se tu reforjar... Não, é mesmo dando base de algumas, tá ligado? Não é melhor. Mas é Exo Blade de compensa em velocidade, que eu tô ligado. 20, 20, puta que o pariu. Então é algo que não depende só de dando base. Se você pudesse ir se foder... Até onde vai o seu fracasso? O que você faria... Mataria sua avó... Se pudesse escolher... O que fazer com o Bial... Chutar ou bater... Opa, eu vi um grunhinho de esquisito. Opa, eu vi um grunhinho de esquisito. Ah, solta o barão. Spawn no Alula aqui, spawn no Alula aqui. Opa. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Morri, legal, a Lula me matou, vai tomar no cu. Cobacupa aí. Aí, ó, faz o L agora, vai, filha da puta. Cara, essa armadura é muito mais rápida. Mano, senti o Mega Blue Helmet, legal. Você conseguiu calamar e se queira? É, pior que não. A Mora Sama não conta como espada? Alisson, pior que eu vou ser sincero, eu não sei se vai dar pra farmar essa porra ou não, porque eu acho que vai demorar um pouquinho, hein? É, aquela coisa. Cara, o problema é que é 33% de chance de drop. Você realmente precisa. Precisar é foda. É porque isso que eu foda, é uma arma pós-Poltergeist, eu não acho que vai ser tão útil. É porque eu faço um craft com ela. Isso aqui. Ah, tá lá que você faz o Cosmic Materializer. É. Ah, entendi. Entendeu? Ah, eu vou falar quem é que vai ser o guerreiro que vai tentar descer o abismo comigo de novo. Ah, caralho. Siqueira, eu consigo ir contigo, é só que você tem que puxar o bicho pra cima. Tem que puxar pro terceiro. Eu vou puxar o bicho pra cima, acho que não vai rolar, porque a camada é muito grande. Caralho, é um negócio que você queira ficar alternando da camada 3 pra 4, já que ele spawna nas ruas. Tu consegue ficar na 3 sem morrer? Que? E você, Elson? Tu consegue ficar na 3 sem morrer? Eu consigo ficar na 3 sem morrer. Então tu fica na 3, eu fico na 4. Ok. Que aí a gente basicamente dobra o farm. Sequeira, eu acho que eu vou fazer aí a iridescent e a escagre. Vai lá. Eu ainda acho que era melhor tu farmar a Kizoblade, mas vai na fé. Não, vai ter algum do sumo que eu posso fazer por causa do espalho. É que barra agora até. Tá, aqui eu acho que é a camada 2 do abismo ou é a camada 3? Ah, essa aqui já é a 3? Pera aí, Sequeira. Pera um pouquinho. É aqui pra baixo. É verdade, pera aí. É aqui pra baixo, que forte. Olha aqui. Hector. 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 Você pegou mais a Aurekibar? Não. Ok. Ah, Alisson, você já pegou a True Excalibur no jogo que tava no baú? Sim, sim. É... Não, eu tinha feito outra, eu tinha feito outra até. Não, mas não tá aqui. Ah, então foi eu que fiz. Então, deixa. Bambi, você vai morrer, tu sabe? O que é da do Nerf, hein? A Nerf tá aqui no Coisa. O que é aonde? Ah, eu posso melhorar o meu Profane Soul Art Defecto. Ah, eu posso melhorar o meu Profane Soul Art Defecto. É, tá aqui na verdade. Caralho, o imercinho do Retro Ativament. Aí, apareceu o Alula. Boa... Caralho, o imercinho! É, ele droppou essa porra! Vai tomar no cu. Boa, eu volto pra base. Aê, crafita o teu bagulho aí que eu vou mijar pra gente fazer o boss rush. Peraí, agora é minha vez de coisa, vou fazer aqui a espada. Tome. Que bombe, que merda é essa? Caralho, Siqueira. Começou a tocar tiro aqui, eu lembro de uma parada. Bota o fudinho pra quem não tá papo. Que frase de carioca. Mano, lembra aquele dia um tempo atrás que teve uma troca de tiros, eu falei que eu tava escutando? Tava achando que deu merda? Quem que morreu? O fudisco, pior, comando vermelho, invadiu o cartil e expulsou a milícia e tomou conta do lugar. No meio da madrugada. Agora não tá mais seguro sair direito de casa. E aparentemente tá tendo trocação de novo aqui agora. Começou a tocar tiro de novo. Ai, maravilha. Agora, settings. Settings. Qual era o aspecto de resto do Playstation 1, rapazada? Era 16x9 ou era 4x3? 4x3. Acho que 16x9 é só do Playstation 3 pra frente, praticamente. Não, eu lembro que o final da era do Play 2 já tinha muitos jogos de 6x9. É, mas no começo tinha muito 4x3. Ashes of Anihilation. Ashes of Anihilation e ExoBriso. O que que isso faz pra eu confirmar? Cosmic... Pô, dá pra fazer uma armadura aqui que é armadura de Gentec. Que é uma armadura cosmética? Armadura mel. Não. Cosmic e Materialize. Dizem disso? É, Quirino, cadê o nosso Die Trader? Tá lá no deserto. Tá, eu preciso disso aqui. E um desse aqui. Ok. Pra fazer isso aqui. Agora, ó. Quirino, eu sou uma espada de diamante encantada. Foda. Olha pra mim. Foda. Ah, eu também sou esquira, olha. Foda. Tem Exodai também, que legal. Vou fazer também. Olha aqui, Siqueira. Tá feita a minha... Iris Dense Excalibur. Olha que foda. Deixa eu ir reforjo a ela. Só queria ter um colárdico. Mas se... Olha lá, Siqueira. Vou tentar fazer ExoBlade também. Caralho, que foda. Eu virei uma bandeira gay. Ah, mas eu achei que é a do... Eu achei a tintura da Calamitas mais legal. Playstation 2. Playstation 2. Eu vou fazer Axoblade A gente tem Miracle Metal, se quer Acho que tem Na real tem que fazer A gente não tem mais a Terra Blade Era pra ter A gente não tem mais a Terra Blade Mano, essa é que é foda Axoblade vai dar muito mais trabalho Não sei se eu tô com o saco pra farmar ela não É por isso que eu tô farmando A minha Celestus desde o começo Opa, opa, vocês viram o efeito? Eu quero tá vendo essa horazinha É que ele dá uma olhada na wiki Ela é mó foda Será que na Jungle tem mais chance de encontrar Mimicas? A gente vai pouco na Jungle Mano, que estranho, cara Era pra minha Terra Blade Era pra minha Terra Blade Ah, ela tá aqui Minha Terra Blade Caralho Pra fazer entre wiki e Claymore A gente só precisa de Mel de Construct Que a gente já tem Vou precisar de mais 2 Mel de Construct Que legal Caralho A versão suprema da Terra Prime É muito forte Sarra 2 Mel de Blob Caralho, não botei lá Mítico ainda Burro Eu vou colocar daqui a pouco Ela vai dar ainda mais dano Cosmic Energy Querido, já fiz uma arma que você vai precisar Ah, entra aqui e Claymore Aham Eu vou formar essas porra aí pra tu Enquanto você vai atrás da Da Mira Cometa Agora eu preciso da Breaker Blade A gente tem essa porra Não faço ideia A gente não tem Aparente Ah não Tem sim Tem sim Espada de Titânio E o Nightmare Fuel Por que que não tá rolando Em um mundo Zenit? Como assim um mundo Zenit? Esse é o nosso vídeo de Hellstone 1 3 3 2 2 3 2 3 3 4 vou tomar mais uma espada eu não consigo fazer barro de pedra infernal eu não consigo fazer barro de pedra 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 Volta só a Flare Frost Blade Bullish Galgier E Moltenha Potato Cranic Bar, Barra de Pedra Infernal e Alma da Luz Eu vou pular essa Blood Moon, vai tomar no cu, ninguém merece Qual é a sua altura do campeonato é Blood Moon? Endotermic Energy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 26 6, 7, 8 Ah, eu tenho que comprar nanorobôs com ciborgue que crafting merda mas ok Mano, eu tô me sentindo o próprio Dr. Stone o raio se caiga morninho bora olha isso aqui pega Siqueira agora tá faltando só pra exo blade o miracle matter miracle matter é o último item ele é meio chatinho mas acho que a gente tem tudo pra fazer qual que é o meu DPS com essa porra eu bati 80 mil só não tá tão coisa assim agora eu que virei a poluição visual olha essa porra a única coisa que falta é o Galactica Singularity ah, eles são, cadê tu? cadê tu? peraí, ah, a hair hollowed can't be spawned by the player use the chest statue a gente tem uma estátua de baú eu nem sabia que tinha uma dessa mimics can't be spawned by the player use it, however, mimics spawned this way um drug mimics, ah tá, mimics, bora Siqueira, como eu consigo Galactica Singularity você crafta ele com os quatro fragmentos, né Bambi? é na crime, Lohan quatro fragmentos e aí eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Alguém sabe até que consegue Cor Elum Cor of Elum Cor of Elum E Endothermic Kennedy Endothermic Kennedy tem no baú Endothermic Kennedy Como é que consegue Vai The First Moon Eu não vou fazer uma First Moon Não tenho o suficiente Pra fazer um item aqui Dá pra converter um core no outro? Não dá pra converter um core no outro Droga, só porque eu queria fazer o core de RPGs Esses dragãozinhos eu acho que tão maneiro A gente tá sem Auric Bar Mas acho que a gente tem cheio dos pack Ou tem que ser Auric Bar Tem que ser Auric Bar Ai, bora lá minerar sua porra Vai, quantas que precisa? Ah, preciso de 5 Auric Bar É só pegar 60 coisa Se queira, você precisa pegar 12 12? É, 12 Ah, porque já temos aí, né? É Enquanto isso eu vou pegando aqui as outras coisas que eu preciso, tá? Vai lá Mas só a gente pode fazer a porra do bozache Mas só a gente pode fazer a porra do bozache Cara, esse que é o foda desse Super Dummy Eu vou voltar ele pro boneco stream normal Porque ninguém merece Eu tenho... 167 167, tá bom? Já eu tô querendo essa porra Muito bom Cara, eu não tenho a menor saudade da época do Play 2 Que as cutscene não eram puláveis Mas tinha jogo com cutscene pulável no Play 2 Mas era mais raro Mas era pouco Não tão raro que parece Pô, quem é que pegou os Yaro antes do Fragment? Eu tava rejogando a biblioteca e não é tão raro que parece A mosquera, você dropou no baú? Usa o Orchiori? Acabei de dropar Não tá aparecendo aqui o Zauri que você dropou no baú Acabei de dropar, ué Ah, cliquei Ah, cliquei Ah, cliquei Pera, a gente não tem mais Yaro, um Sol Alguém pegou, ué Tinha... Ah, não, 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 não Tá aqui, tá aqui Tá aqui, obrigado, Bambu Cara, tinha mais de 100 nessa porra Quando fez a minha armadura Irina, repare bem na sua frase O que? Obrigado, Bambu Cara, é um negócio, cara Posso... Posso xingar o Bambu quase o tempo todo Mas a gente tem que ser humilde também Não fui eu que peguei Tem que agradecer o cara que pegou Com mira com meta é feito Finalmente Esta porra Nossa, tá feita Calma aí, eu vou reforjar Nossa, é muito lenta O inferno é chamado de Underworld, certo? Pô, mas ela é maneira, vai dizer que não É maneira Mas é lenta O reforje dela, ela pode vir com o que reduz velocidade também Não é? 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 Eu acho o pau verdadeiro, eu não quero o pau verdadeiro, eu não quero o pau. Cara, quando a gente não quer as paradas, as paradas não vem, mas quando a gente quer as paradas, a gente não vem, velho. Piqueira, eu tô tentando fazer um desafio, eu tô tentando ver se consigo chegar até a base só no dash da Axel Blade. Boa. Querido, você fez Ark of the Cosmos? Você já fez Ark of the Cosmos? Ark of the Cosmos é a evolução da Ark of the Elements. É, que se mistura com a galáxia. Mais que com a Urikibar. Não, não fez. Ah, é muito complicado. Estrua ela contra a espada. Que é a galáxia. Vem aqui. Eu só tenho que upar Bam Blade até ela virar a galáxia. Esse que é o problema. Mas aí dá pra fazer. Enquanto tá fazendo as paradas aí, eu cara fita essa porra pra atua. Tô calando gente. Tô lá. Tô lá, tanto creque. Por causa de um... Medo, força, visão... Bom, eu vou lá pegar a minha Arca of the Elements, então. Biome Blade. Biome Blade, aí com ela é Core of Calamity, Astral Bar, e Life Aloy tem que fazer mais. Biome Blade, que legal. Bora, tem a Truba Ami Blade. Biome Blade. Olha só que foda. Ok. Galáxia. Ó, pega. Galáxia. Aí você junta essa... Aí você junta essa porra com a Arca of the Encence e 6гиQbar. É com a Ark of the Elements Olha só, faz constelaçãozinha Que bonitinho Ela muda de habilidades É porque é Bambi Blade ainda E... Consegui a caralha Que bom Se eu finalmente consegui o... Colar com Cruz Peguei a porra do colar com Cruz Cara, eu fico feliz que eu consegui dropar o meu sem muito problema Aí agora o homem tem o espadão Deixa eu ver o que ela tem de novo Ah, tá esqueci o escudo de paladina Angelic Alliance Pau Agora Eu coloco no lugar do Age Shield ou Dreadons Heart? Acho que no lugar do Dreadons Heart Pronto, agora eu tenho naturalmente os 22 slots de espaço Caralho, o homem é imparável Reforge Caralho, deu uma lagada que eu pensei que o servidor ia cair, meu irmão Fui eu Fui eu fui quebrar um planeta com o Alex e o Victor ligado sem querer Vigia, mas deve ter feito Hum, legal Vamos rever Como é que eu organizo Palco Dez Quatro Cinco Só mais um slotzinho conseguir Equivar mais uma Moonfish E ter mais um Master Hand Vou pensar muito mais que ter dois Master Hand pelo dano que ele dá Tô pronto Eu tô pronto, gás, eu tô pronto, gás Eu também Já fez isso daí que você precisava, querendo Hã? Já fez isso daí que você precisava Cara, eu tô aqui com essas cinco espadas E é o seguinte Aqui dá dano Aqui tem o dano puro mais alto Ainda é a Murasama Se eu não me engano A Murasama é a melhor espada de melee do jogo Eu acho Talvez Enfim A Dragon Rage Ela Eu acho que talvez seja uma das que mais tem DPS minha E ela causa explosão dos bichos Ainda Incident Excalibur Talvez seja a que eu tenho aqui Mas tem alcance Porque ela vai a tela toda Exo Blade Eu também Já que ela atira as coisas Só que Ela é lenta Bom, enfim Perde uns bosses Que agora o pau vai comer Suprimal Que na puma Bows 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 Eu tô aqui Eu acho que eu vou fazer uma última parada Lendar um momento amigo Um momento amigo Um momento Um momento Eu votei uma cobra Na minha bunda Ok Eu só fiz uma turret melhor Caralho 45 mil Deve ser lenta pra caralho Igual a minha turret level Pra você ter ideia Ô Quirino Essa lança aqui Que ela me Ela tá dando 27 mil agora Porque eu tirei a minha roupa Que não me dava stealth pra caralho Mas olha a velocidade dessa porra Mas se pegar matou O foda da demon shade É que ela não dá buff de coisa Então talvez fosse melhor eu continuar com a minha armadura De auric tesla Não sei Depende Ela dá mais dano Eu não sei A minha lança perdeu 40 mil de dano Se queira Não faz com a borra cheia Então Então Não é que ela é de Cara como é que eu explico isso É literalmente um canhão orbital Isso aqui é um mira Uma mira no cara Legal Um Dois E O 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 E aí Você viu né Siqueira o canhão orbital São né Cadê os bichos? Acho que tem que esperar o dialogozinho acabar Mó pra eles Mó pra eles Mó pra eles E aí Vamos para eles Fudão de 9 segundos Puta que foda Ah não Foda que foda Se você subir lá em cima Se você ver que o sol ficou mó foda Que foda É agora Tá no modo agora Fudeu raio Agora eu fudeu pra ir Mano eu já vi tudo Um pouco de slime Agora o desert scurridge Agora o olho do cu duro Agora o Crabulon Crabulon Meu Deus Tanto efeito negativo Tanto efeito negativo No bicho que o Caralho tanto é com lag A porra que não tem Caralho olha a vida do brin Eu fico duro Caralho 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 Cadê o bicho? Caralho Caralho Ah ele tá ali ó Ah porque tem essence Esse chefe Esse chefe é estático na maior parte da luta dele Agora o perforator Esse daí é insuportável Era Caralho E aí Vamos o que? Gente vamos o que? Peraí Mas ficou preta É porque tem que ficar perto do Jerkloá Senão você não enxerga nada Tô pergunte, esses bosses tão com a vida normal dele ou com uma vida reduzida por ser boss Rae? Tô com a vida aumentada A gente vai matar todos Mano, já foi o pre-charge inteiro porra Tá, tá bom, flash O foda é que eu fiquei preso na pedra Eu também Agora é hardmode O foda é que os bosses não ficam em rages no boss rush Acho que vem uns drops dos bosses, não, né? Não, não vem drops Não tem certeza Mas tem um drop no boss rush, mano, cê sabe? Porra, tem que vir Concordo Tinha que ter certeza pra mim Ah, gente, é tanto gêmeos Já eu morri A próxima eu acho que é... Eu destrói ele Não, é quase que escudo Depois dele eu destrói Ou mais ou menos que o boss do chefe é foda, hein? Agora é o meu caço Otário, vai levar um laser Um brimstone elemental? Um brimstone elemental? O Kugoku atrapalha umas horas O Kugoku atrapalha umas horas O Kugoku atrapalha umas horas Eu também, peraí, eles morreram aqui, eu falo que a gente explodiu. Visão tringue some pra invocar esses bullet hell. Cinco segundos só, Kylian. Vai cair, vai cair, vai cair. Caraca, nós jogamos aqui. Eu não volto! Cair! Eu já vi, eu já vi. Tem que vir lá! Eu morri. Eu adoraria a Fiskiza, né? Boas voares com a medida de se eu morri. Precisa sincera, cara. Eu quero vir um metaforando. Então, metafora aqui, o que o meu ponto duro quer dizer? Você foi metaforado. Planteira, planteira é bucha, planteira é bucha. Tá, já foi metade. Mano, eu estou tentando esforçar minha arma de dois anos, cara. Mano, cadê a Nurse? É, agora é a Nurse. Filipe, vai me curar? E matar a Nurse. Não, mano, bora a Nurse porque ela não cura. Foda. Perdi o meu som de vídeo, hein? Agora é só dando rica. Tá dando rica, mano. É, eu canto aí, sempre. Dá pra tancar, tá tancando. Não, tá morrendo já, porra. Agora eu posso morrer mais. Agora eu posso morrer mais. Eu posso morrer mais. Ah, eu estou quase morrendo. Que legal, morri. A golem é a mais bucha do mod, vamo lá. Porque ele não é do mod. É. Ah, já morreu o golem. A golem é a golem. Por que fizeram uma arma pra dar dano nele mesmo por usar? Tchau, Lammit. Agora é a... É a Imperatriz. Isso que ele não é que a arma tá fogo. A arma é minha arma. Agradeçam que tá de noite, inclusive. ... ... ... Mano, o Duth que fica fora d'água é muito curto, ou seja. Ah, mas ele é fora da praia? Não, fora da praia eu tô falando. Não enxergo nada. Ravager é ruxa também. Pode é que é tanta coisa na tela que eu não consigo nem vestir direito. Agora é o cultista. Agora a gente tem que matar o Orson Aureus antes do que todo mundo gosta de aparecer. Então sabe se Tana Jura parou por cartaclisma então minha arma me matou. Tô com a montaria errada. Fudeu. Tô com a montaria errada não. Tô com a montaria errada não. Nossa Sikira tá tão lagado que o Moulard tá teleportando do jeito que ele não teleporta ele normalmente. Não sei. Morre. Morreu. Mais. Agora só falta o Poison. Moulard agora que pode. É. É pessoal. E onde é que quando você tem I1 e dispara o Zenon? Eu? Um pouco desde que eu consegui. Só o Blade. Tá fã. Esse GFE aí é de boa. É bem ali. O cara é Dragon Ball. Dragon Balls também de boa. Tudo bucha, tudo bucha, tudo bucha. Good Game Design, Yu-Gi-Oh! Chegou! O cara mandou o X na hora que o Dragonford deitou. Providência é... Providência é que dá pra matar. Providência é que dá pra matar. Que legal, Providência matou todo mundo. Caralho! O que? Caralho, viador. Peidamos pra Providência. Vai tomar no cu. E aí, agora a gente faz o boss 20 do zero? É. Cara, dá pra fazer, vai. Tá. Eu invoco de novo? Tá. Tá. Tá vindo bem, porra. Tá vindo bem. A Providência quase morreu. Caralho! 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 Tira! Não aguenta mais! Ah, morreu! Pelo do Kuduro Ele tá fora do mapa! Nossa, velho, que divertido! E aí, como é que faz agora? Eu acho que isso é uma boa deixa pra gente finalizar a série Peraí, eu vou subir tudo então Não, não dá pra subir Não dá, deixa que ter feito não E se eu só não bater e puxar? Não vai, eu subi lá e os que eu tenho aqui não foram até lá Ah, cara, eu vi todo mundo morrer da bola Ah cara, eu não tô a fim de morrer não, valeu Eu vou resetar o Kuduro Não, resetar o server vai demorar pra caralho E se queira ser um jeito mais rápido de morrer Qual? Eu tenho uma ideia, só que eu não disse que vai funcionar Ah, todo mundo pode jogar na lava e tirar a Seraphim Tracer Não, a ideia era PVP Não, porque vai sobrar um vivo É Aí é foda Ah, não sei que o cara morra pra minha torreta Mas se você morre, a torreta morre também Não, a torreta não morre Ela fica ativa no... até o respawnar Vocês querem tentar a bossa xd pela terceira vez? Ah, eu sei de novo Eu sei de novo Eu tenho uma ideia melhor, eu tenho uma ideia melhor Qual? Qual? É... Todo mundo me segue Ah, dá pra ir no abismo Ah, a teleconse não funcionou Não vai funcionar Como assim? Eu caí A teleconse não funcionou no bazar, eu estive a teleportar pro Hell pra... Tirar os meus equipamentos e morrer na lava Pera, isso foi só eu... Aqui ou... Daqui era você iniciou o servidor? Que? Você ainda iniciou o servidor? Não Eu caí, então Você é scared que eu reinicie? Não, não é... Cara, se... Eu fiquei com um huracão enorme aqui no... É o Kismic, eu tô conseguindo manifestar, mas ele não pode. Não, eu não tô... Alguém teleporta pra mim. Alguém teleporta pra mim, rapidão. Eu saí do mapa. Pada, porque digamos que um puta pedaço do nosso mapa foi apagado. Mas eu acho que isso é por causa do boss rush, eu vou resetar aqui. Saí do mapa. Pelo que eu vi, ele tem melhorias ainda, ele tem upgrades. Que eu não sei vocês, mas eu não quero fazer. Nem eu, sai fora. Jujuguei esse mod demais. Términos... Como assim esse mod tem upgrades? Como assim? Explique-me se que era. Alô. Vi com um guia que tinha lá o término shrine. Alô. Alô, alô. Como assim esse mod tem upgrades? Aparentemente o término tem upgrades. Não tem não. Tô olhando no it. Não, porque esse que é o foda no... O item em si fala que é o material no jogo. Tá bugado. Se queira, enquanto você tá reabrindo o mapa. Se queira, acabei de descobrir um negócio. Se você usar o item de sumo durante o boss rush ele desativa. P. 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 Não, isso aí foi um cara que postou no Reddit Qualquer lance Na de cima Ele pegou a Milena E simplificou o design dela Pra ela ficar igual Os outros bonecos vão ficar tão distoantes E no outro O cara fez um redesign dos bonecos da Turma da Mônica Deixando mais coisa Posso mandar real O design da Milena Mesmo simplificado, não condiz com o resto da trupe Pior que o cara que fez ela Com vestidinho azul, achei que ficou maneiro Onde é que tu tá vendo o vestido azul? Não, o outro cara que eu tô falando Porque cara, eu não sei você Mas eu vejo o pessoal Tipo assim, com uma cor só Contrastante, ela tem duas O macacão e o sapato O vestido e a tiara Isso daí eu até Eu até passo o pano porque o Cascão Também tem duas Mas é que tá, o do Cascão é só Duas peças de roupa, o dela são três Se tu parar pra olhar A versão simplificada Ela tem o sapato, tem a camisa E tem o lacinho E o colete Mônica tem duas cores Que é o vermelho e o azul do Sansão Cebolinha, branco, verde e preto Magali, amarelo e vermelho da melancia Então ela sempre tá comendo melancia Então eu vou, sei lá Abri o Cicero Abra Nossa, agora que eu me toquei, mano Vendo essa cooperação Agora que eu percebi que ela tem Brinco Mano, é criança de sete anos Com brinco Pior que isso não é em comum Não, não é É mais ou menos a idade que furam os ali Mas mano, eu ainda acho estranho Cicero não tô mais conseguindo entrar no server Cicero É porque ele não abriu ainda Quando eu abrir aqui eu falo Tá na tela do servidor em conta Acho que é melhor você fechar e abrir de novo Eu vou esperar mais três minutos Se não, vai ser o jeito Porra, vai encerrar assim Da maneira mais anticlimática possível Não é a primeira vez, né Mano, mas isso é que é o foda Ah, cara É o final do bagulho Não queria encerrar pedindo na farofa Tá ligado Mano, mas isso é que é o foda Porque eu acho que um final anticlimático desse Até que faria sentido pra essa série de merda A série foi maneira, vai Foi, 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 foi legal Não, a série foi legal Só que De jogar Às vezes nem isso De jogar Porque de vil a série tá um desastre Mas sinceramente nem me importa Se pegou 10 vil Pegou Se pegou 10 vil Tô menos triste Aí, ó, pessoal Divulgue esse vídeo aí Pra pegar 10 vil Pra eu querer não deixar de ficar triste Posta o vídeo no Pornhub E o que for preciso É Aí, pra pegar 10 vil E o que ele É, cara Tá na tela de servidor Encontrado a Mocota Eu vou reiniciar o T-Mod Também Mano, você não precisa reiniciar o T-Mod É só você que ele que precisa É O pior que o meu também Até quando tava com o servidor aberto Tava nessa tela Cara, pra você ter ideia Do quão zoado tá o CMD do T-Mod Fechei o T-Mod Mas o CMD dele tá aberto ainda Não vai ter que usar o T-Mod Não sei se eu não entendo Por que que o teu CMD do T-Mod fica aberto O meu não fica Tipo assim, o meu ele abre e fecha, tá ligado? Tipo, ele abre Aí quando Aí ele fecha quando o T-Mod vai abrir Não sei se é configuração do Windows, sei lá Deve ser a punteria do Windows 11 Olha só o negocinho que eu fiz aí no mesmo aplicativo que eu uso pra fazer as Thumb 2, Gaze e Meio Cadê? Potente Definitivamente uma edição Muito foda Edição Mano, eu vou aproveitar enquanto tá dando isso tudo, né? Porque pra ver umas coisas que eu tenho aqui no celular Tipo, isso daqui, ó Essa imagem aqui que você mede aqui é clássica Enquanto ele diz que ele só veio e aí teve que a CK fez isso da puta Cara, é incrível que o Daniel Molo não mudou nada desde essa época Então, pô Daniel Molo é igual desde 1500 Caramba Desde a época da Sala Quem você acha que descobriu o Brasil? Foi o Daniel Molo, porra Eu pensava que tinha sido o Lucas Marques Não, o Lucas Marques descobriu a América O Brasil que foi o Daniel Molo Tá bom É, vocês viram Aproveitando enquanto você ajudou, tá abrindo aqui Vocês viram a tirinha nova que o Daltrinador lançou ontem? Não, qual é? O Mamador Eu achei engraçado Eu vou mandar o link Eu vou mandando memes, foda-se O Abri o Fecho da Cal pelo Sol é horrível Olha que foda Deixa eu ver É várias na verdade, né? Porque são quatro posts Cara, é uma referência daquele último quadrinho É foda Tá aqui Só Sorenidade Não tenho boca e preciso gritar Esse jogo é bizonho, cara Esse jogo é bizonho Pô, mas sabe que é o foda-se que era Pra mim, qual que é o melhor meme do Daniel Molo Ah Sempre foi Ele tomando banho Exatamente Maravilhoso Acho que tô perdendo a sanidade Qual que é a sua opinião, Alisson, sobre esse meme do Daniel Molo Deixa eu ver Aê, abriu o servidor Finalmente Eu fui perdendo a sanidade Não tem diferença É o fim Mas aqui, Bambi Enquanto o pessoal É, já entrou no time vermelho aí Mas enquanto o pessoal tá chegando Dá o liga, Bambi O... O Terminus é o material Olha só E olha o chat da Cal Não, mas o que ele faz, então? Eu não sei, mas olha aí É o que eu tô vendo O que é o Terminus Shrine? Enfim, eu vou esperar vocês na arena Tá todo mundo pronto? Tô, claro Espera aí Ah, eu acho que o Terminus Shrine é do Calamity Venetis Que arrasa o coraçãozinho do Calamity Enfim, quando todo mundo estiver pronto Pode, vai mimir, gente Uma boa noite a todos Vai lá Boa noite Pronto, todos meus sumos Master Hand Minhocão Beleza, hein Verdadeira Gull de Terra Prisma Tô invocando, hein É tanto vermelho que eu tô invocando Pelo menos se bugar de novo Eu sei que dá pra encerrar ele agora Cara, se a gente perder Cara, se a gente perder Eu vou ficar puto Cara, se a gente perder Eu vou ficar puto Não aceito perder menos do que a sua sanidade Cara, pelo menos depois do Devorador de Deus Se for pra perder Tá aí, ó Não bugou Olha só Agora é o Crabulon Bucha pra caralho É o Comedor de Cú Ele vai me arrombar Na rola dele Parece um bambu Cadê o Cerebelo? Quenze mil Não Não, 150 Ah, eu tô procurando 50k de DPS 21 mil Ela deve ter agrado em alguém Ela, agora no Alisson Tá parada ali na puta Que foi o Cão de Metil Eu não tô vendo a Cumbi Nem no mapa Tá, tá subindo, tá subindo Mas você... Aí, morreu agora Morreu agora Ô, pior que na moral Reni, se ela se derrubou Deixou ele bem mais lisinho Ai, é, mano Ele devia estar cheio de merda Cadê ela? Ela morreu, porra Ela tava aqui Cara, eu acho Cara, eu acho que O Google sempre mudou de novo Porque eu não consigo pegar Os drops da Cumbi aqui Não, mas é que é o foda Vocês falaram Você conseguiu desativar o evento? Não, mas é que é o foda Vocês falaram Que tinham matado a Cumbi Pra mim a barra de vida Ainda tava lá Vocês mataram Eu vou desativar essa porra Aê, vocês estão Normal aí? Cara, pra mim Vocês estão atacando parado É, pra mim também Pra mim o Bambi Tá atacando parado Pra mim os três estão É, pra mim É o Siqueira e o Bambi Que tão parado Lá da casa Fazendo porra nenhuma Eu não sei o que aconteceu Ah, velho Por que esse mod Tem que ser tão bugado? Vai tomar no cu Cara, o pior É que eu tô vendo Que tem muita gente Reclamando de porra Aê, eu encerrei o coisa Era pra ter encerrado Pelo menos Encerrou Não, eu caí de servidor Na verdade Ah, né Eu acho que Bilhões Não, o servidor tá bugado Vocês querem Vocês querem que eu tente Abra essa porra de novo Ou já deu? Cara, já deu Já deu É isso, galerinha Eu dei pra série de calar Final anticlimático Pra caralho Porque o multiplayer Desse mod É feito com a bunda Ah, agora o servidor Caiu pra mim Mano, eu nunca mais toco Nesse mod Mas e o Thorium? Sai fora Quando é que vai ter o Fargo? Sai fora Tá lá no cu Chega de série De Terraria por enquanto Vamos esperar mais um ano Chega de Terraria por hoje É isso, galera Ano que vem Rola a série de Thorium É isso, galera Terminamos a série Ganhamos de todos os posses Todos os posses O que importa é isso É isso Falou Página no Google Plus Faz um pix aí Pra o e-mail Que vai estar na descrição Manda aí 100 mil reais Pra gente poder Contar a casa Manda só agora Que eu percebi Mara, meu ovo Tá pegando fogo É isso Falou 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 O que é isso?